Essa aqui é a Luana Bostas, quer dizer Luana Bastos Ela é mais uma dessas reacionárias, modinha de Facebook, que foi pro YouTube Que tem, assim, ela é bem bonita, assim, ela é inteligente sim, ela tem um dente perfeito Bonita, eu pegava fácil, eu, nossa, pena que é casada, né? Mas assim, ela fala muita merda Os vídeos dela, pra você ter uma noção, tem um ventilador que faz que o cabelo fique em movimento Pô, pra que usar um ventilador no vídeo pra os seus cabelos ficarem em movimento? Não tem sentido, né? Pra que levar uma pessoa dessa série? Que usa um ventilador pra fazer o cabelo ter um efeito diferente Fora que a voz dela é insuportável, né? Você vê um minuto de vídeo e já fica, puta que bosta, vou desligar, que merda Não aguento mais a voz dessa menina Ela é totalmente homofóbica, preconceituosa, ela, sabe? Ela vai falar que não, e os reacionários vão falar que não Só que, assiste um vídeo dela, Luana Bastos Tem Luana Bastos 3.0, Luana Bastos Você vai ver que menininha ridícula É, fazer o que, né? É a voz da nova geração, da nova geração da direita, né? Joyce Halseman, Raquel Scherazade E tantos outros lixos aí Tchau, tchau 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 Tchau